Olá, estamos dando continuidade a nossa série de vídeos sobre a Palavra de Deus, esse alimento que nos dá vida. Hoje quero trabalhar com você, Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 13. Jesus lhes respondeu, Aquele que bebe desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que eu lhe darei nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A água tem o símbolo da vida. Jesus está dizendo aqui que Ele é aquele que nos dá desta água da vida que jorra para a vida eterna. A água, ela tem o símbolo da fecundidade. A água, ela dá vida ao nosso organismo. Jesus está dizendo que Ele é capaz de dar uma água diferente. Que água que é essa? É a água do Espírito. O Espírito Santo de Deus também é simbolizado pela água. E quando Ele fala que vai dar água, que vai nos saciar, Ele está falando dessa vida no Espírito. É esse o símbolo que Jesus quer dizer a mim e a você, quando Ele fala, Eu vos darei uma água que jorrará para a vida eterna. É a vida no Espírito que fecunda em nós a vida de Deus. A vida no Espírito que fecunda em nós esta vida nova que Jesus veio nos trazer quando Ele se encarnou. Ele nos tornou possíveis de ter acesso novamente a esse relacionamento de intimidade com o Senhor. O Espírito, que é símbolo de água viva, realiza essa fecundidade no meu coração e no seu coração.